Dois minutos, em duas convenções quase simultâneas, o Partido Novo e o Republicanos de Belo Horizonte oficializam a chapa Mauro Tramonte e Luísa Barreto pra concorrerem à Prefeitura neste ano. Em convenção na Escola do Legislativo Região Centro-Sul de BH, afiliados do Novo receberam Luísa Barreto do Novo, que agora é oficialmente vice de Tramonte e também o próprio pré-candidato do Republicanos, Mauro Tramonte. Ambos foram recebidos pelo governador Romeu Zema e o vice-governador Matheus Simões. Após a confirmação do pedido, foram caminhando pela Praça da Assembleia até o Legislativo Mineiro, onde começava a Convenção do Republicanos. Sobre a parceria, Mauro Tramonte comentou em coletiva de imprensa. Pois é, mas isso mostra, isso é um exemplo que, desse jeito, essas pessoas se unindo, essas pessoas se abraçando, elas querem o quê? Elas querem o melhor pra Belo Horizonte, é isso que nós queremos pra Belo Horizonte. Eu não quero polarizar com nada, eu não quero brigar com o lado esquerdo, com o lado direito, o que nós queremos é o povo sendo atendido como tem que ser. É simples assim, quem vier somar conosco, que seja bem-vindo. Quem não vier somar, não precisa nem passar aqui perto. Já Luísa Barreto diz que houve sinergia de perfis entre ela e o candidato do Republicanos. Estou muito feliz, acho que esse é o primeiro ponto, eu tenho certeza que o caminho de fazer aliança com Mauro Tramonte é o melhor caminho pra Belo Horizonte. Estou super feliz, animada, eu falo que eu e o Mauro, nós temos perfis complementares, perfis que com certeza vão contribuir muito. Vai ser um prazer trabalhar com o Mauro, a gente converge nas nossas ideias, nos nossos propósitos e Belo Horizonte tem só a crescer com essa parceria. O presidente municipal do Republicanos, deputado federal Gilberto Abramo, disse que a chapa com os dois partidos tem potencial nas eleições deste ano. Sem sobra de dúvida, uma chapa competitiva, né? Por isso que o Mauro está aí, é uma repercussão não apenas a nível de Minas Gerais e Estado, mas uma repercussão nacional. Esse é o Republicanos, nós não estamos no extremo, o extremo evita dialogar. Nós sentamos pra conversar. Repórteré.